A CIDADE NO BRASIL Eu tento deixar sempre uma mensagem positiva para as pessoas. Vamos fazer um som, vamos fazer um barulhinho. Ah, vou aprender hoje, vou aprender uma coisa diferente. Não deixa a gente bem à vontade. Ah, errou, vou fazer novamente. Cada um tem uma função e se encontram para tocar a percussão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sempre gostei de ver, assim, essa coisa da rítmica, né? E eu acho bem interessante, então eu pensei, ah, por que não? Vou tentar, alguém disse, vai, faz, eu achei legal e vim fazer. E a gente tenta trabalhar, ensinar um pouco do ritmo brasileiro, mas não só isso, a gente procura também fazer um trabalho social, a gente, que as pessoas consigam trabalhar em grupo, trabalhar coordenação motora, todo um leque de coisas que a percussão oferece, que ela consegue fazer, transformar a vida das pessoas. O Chico chega ali, já passa, hoje vamos fazer um aquecimento. Ele passa os passos a passos ali, vamos aquecer um pouco a voz, vamos fazer. Já tá no tempo na música, já tem aquele tempo de percussão, ele já tem um passo a passo, já tem uma vivência muito boa. Então pra mim é gratificante, pô, eu tô aprendendo umas coisas novas, muitas técnicas novas eu tô aprendendo. Trabalho com música já desde, de 93, como tocando nos bares aí, acostumado com serestas aqui em casa, os amigos do pai sempre vinham batucar aqui em casa, sempre, meu pai foi envolvido com escola de samba, então a percussão sempre esteve bem próxima de mim assim, e eu quando eu peguei o pandeiro, foi o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar, e já dali não parei mais, fui aprendendo, perguntando, sempre muito curioso, querendo saber das coisas, e foi o primeiro instrumento que eu aprendi. Aí na década de 90, 98, por aí já comecei a dar aulas, trabalhar em escolas particulares, dando aula, mesmo sendo autodidata, sem ter formação acadêmica. E agora em 2013 que eu fui buscar essa formação, tô finalizando o curso agora também de licenciatura em música, mas o meu foco é sempre o ensino da percussão, que é o que eu domino melhor, o que eu gosto mais, tem mais a ver com a minha cultura. Olá! Aqui meu pai, Lourenço Julião Cardoso, o chefe da casa, o homem que manda em tudo aí, cuidado com ele. Aqui minha mãe, Iracema da Silva Cardoso, costureira de mão cheia, minha esposa, Fabrícia Prado, minha querida, amada. E aqui minha neguinha linda, minha Abigail, de pijama ainda, safogada. Esse quarto, aqui era a minha sala de estudo, que eu dava as minhas aulas, que eu guardava os meus instrumentos. Mas daí chegou a Abigail e a gente se transformou no quarto dessa gatinha aqui. As obras dos amigos, aqui a obra do nosso amigo Mauro Cailum, que partiu. Isso aqui a gente ainda usou na gravação, eu gravei a música dele, como é que ele chamava isso? A Maraca. Maraca Peixeira, Maraquinha Peixeira, que ele chama. Tudo obra do nosso amigo Mauro, aqui a Rainha Rezadeira. Essa obra a gente usou para o encarte do CD, Cabeça no Céu. A arte do CD não é ela assim, ela está toda desmembrada, na verdade. Que é este aqui. Certo? Eles fizeram esse trabalho. Eu exploro muito os ritmos nas minhas composições. E eu acabo levando isso para os alunos, mostro qual o processo, de onde eu criei aquele ritmo, como eu criei aquilo ali. Que fórmula de compasso é aquilo ali. Um projeto muito interessante que leva a cultura, o trabalho dos artistas da cidade para os bairros da cidade. Às vezes a informação demora para chegar ou já chega de um formato enlatado para o pessoal. E a gente acaba com esse trabalho, que é um trabalho do município, o projeto Arte nos Bairros. Eu trabalho dando aula para crianças, também para adultos. Tenho dois grupos formados já bem interessantes. A gente começa aqui, pão, pão, chocolate. Viremos para cá. Chocolate, pão. Vamos lá na ponta, viremos para cá. E começa tudo de novo. Chocolatinho, chocolate, pão. Chocolatinho, chocolate, pão. E sempre curti da aula. Tenho o prazer de ensinar, gosto, principalmente de criança. Eles respiram mais com a gente, eles aceitam mais as informações, não tem aquela vaidade ainda. Eles estão mais prontos para receber a informação. O trabalho com figuras rítmicas, bem simples, uma parte de mim é semi-colcheias e colcheias. Uma coisa bem simplesinha para eles irem acostumando. E conforme o processo ainda, eu vou jogando mais alguma coisa. Eu apresento algumas peças também de percussão para eles, para eles conhecerem essa linguagem, como é que funciona. A questão de ter a partitura, para mim particularmente, eu acho mais interessante. Porque assim, você está vendo o que você está fazendo. Se não tivesse aquelas notinhas ali, para mim eu ficaria muito perdida. Eu tocava o carrão, mas tipo, brincadeira de amigo, chegar e fazer um som. Mas isso aqui não era a mesma coisa que está aqui pegando, tirando um som, tirando um som mais limpo, tirando um som com qualidade. A vivência dele tem de passar ali outros passo a passo. Hoje eu toco de um jeito. Ele, não, vamos fazer dessa maneira aqui, que é uma maneira mais correta, vai tirar um som melhor. Além de trabalhar a parte didática da música, teorias, isso, isso, aquilo, a gente tem que brincar também. A gente tem que se divertir, a música é diversão. A gente conversa, às vezes as pessoas param para falar da vida deles para mim, eles batucam, eles batem no instrumento, eles conversam comigo, eles cantam, eles dão uma gargalhada. Eu acho que é uma forma, eu percebo que parece uma terapia para tirar o cansaço do dia de trabalho. É uma coisa que eu me sinto super bem, cara. É um hobby que eu tenho. E assim, quando eu estou fazendo um som, eu estou numa roda de samba, ou com o gol, a gente terça-feira, a gente chega aqui, porra, a gente é um... A gente conta no relógio que a hora passa muito rápido, né, que nós temos aqui, hoje nós temos um espaço das sete e meia, a gente começamos, até as nove horas. Só que, porra, das dezenove e trinta às vinte e uma hora, a hora passa rapidinho. A gente está pensando quando o sangue está chegando, está pegando na veia mesmo. Pô, deu o nosso horário, eu tenho que parar. As pessoas se conheceram aqui, já viraram amigos, nós temos o grupo ali do WhatsApp e tal, vão conversando por ali também, as aulas acontecem por ali, as informações. E isso acaba fortalecendo a união da galera, eu acho, de trabalhar em grupo. O pessoal se entregou, viemos, estamos aí, estamos até hoje aí fazendo esse barulhinho aí com o Chico, aí o Chico passando o grande aprendizado que ele tem pra gente. Nós estamos aí acatando um pouquinho que ele sabe do aprendizado do Chico, pra ver se não nos ajuda daqui mais à frente. Eu tinha bastante curiosidade de tocar, ver se eu conseguia ou não. Então eu consegui, eu acho que é bem legal, eu me sinto bem. Eu sei que eu tenho muito o que aprender, mas assim, alguma coisa eu já consigo fazer. Então isso pra mim é bem legal, eu gostei disso. Eu estou aprendendo com o Chico, ele está me passando. Com certeza eu vou estar passando, vou estar tirando o som junto com meus amigos. Vai ter outros amigos meus que tocam a percussão que vai se interessar, vai ver. Então aí, pra mim, só tenho muito a agradecer a ele. Eu acho que o que me realiza é poder dar essa chance pra eles, apresentar esse trabalho pra eles. Se vier a sair um músico dali, maravilha. Se não vier, tudo bem também, mas pegou a informação, conseguiu trabalhar em grupo. Pô, se deu bem no emprego que ele foi, que direcionou pra outro lugar, tá legal lá, consegue conversar com os amigos, consegue ter uma relação boa de trabalho. Eu acho que isso é uma coisa importante pra vida inteira, pra qualquer pessoa. Eu acho que isso é um músico dali, maravilha.